Nesse vídeo você vai aprender os 8 erros que fazem com que as mulheres fiquem feias. Tenha cuidado, porque se você comete algum desses 8 erros, você não vai ficar nada bem. Mas antes eu preciso te avisar que eu não vou falar aqui sobre o aspecto físico de como ficar bonita fisicamente. Afinal, a beleza pode ser diferente aos olhos de quem vê. E vamos combinar, aqui no canal já existem vários conteúdos que vão te ajudar a ter um aspecto mais bonito. Não é nada difícil cuidar dos básicos com você mesma, como cuidar do cabelo, dos dentes, da pele, comer bem e fazer exercícios. São só 5 coisas e eu tenho certeza que fazendo isso, você já vai conseguir valorizar sua beleza. Pois bem, aqui eu não vou falar de aparência do físico, não vou falar da beleza externa, eu vou falar da beleza interior. Lembre-se de que para ser bonita, o mais importante é a beleza interna. As mulheres que cometem esses 8 erros vivem uma vida triste, já que ninguém vai querer ficar perto delas. Preste muita atenção nesses erros e faça o possível para nunca cometer nenhum deles. Então, vamos ao conteúdo. O primeiro erro é forçar a forma de falar. Esse é um dos erros que as adolescentes e as jovens podem cometer com frequência. Por favor, amiga, não faça isso. Não vai ser nada legal para você. Se você tem aquela falsa crença de que mudar a sua forma de falar vai te tornar uma mulher muito mais atraente, cuidado. Muitas creem que ter um sotaque de uma outra classe social vai te fazer ficar mais bonita, fingindo ser alguém que você não é. Esse é um erro muito comum. Aqui eu estou me referindo àquelas pessoas que aparentam ser alguém que não são e falam de uma forma que não é normal, ficando meio forçado. Me conta aqui nos comentários se você conhece alguém assim. Ninguém fala assim de forma normal. É bem estressante ficar perto de uma pessoa assim. Além disso, todos vão se dar conta com facilidade de que essa fala é forçada. E mesmo que você não acredite, se você começar a falar assim, vai incomodar muito as pessoas ao seu redor, porque não é natural e fica feio. E quase sempre as pessoas que falam assim estão querendo aparentar algo que elas não são na verdade. Estão demonstrando que são umas pessoas falsas. E isso não te faz melhor que ninguém. Portanto, não faça isso. Assuntos vazios. Nenhuma beleza externa consegue se sustentar a longo prazo em uma pessoa com assuntos tão vazios. Vocês já se encontraram com alguém que parece não ter nada de interessante para compartilhar? Infelizmente, vivemos em um mundo onde algumas pessoas parecem estar sempre presas em uma teia de fofocas, julgamentos e conversas superficiais. É importante abordar esse tema, porque a maneira como a gente se comunica reflete diretamente a beleza interior. Ter um repertório saudável de assuntos é como ter um guarda-roupas cheio de roupas incríveis para diferentes ocasiões. Não é necessário estudar o dia todo ou ser um gênio em todos os tópicos, mas ter o mínimo de conhecimento e interesse por diversos temas enriquece as nossas conversas e a nossa mente. Isso não é apenas nos torna mais interessantes, mas também ajuda a criar conexões reais com os outros. Pessoas que só sabem falar mal dos outros, espalhar fofocas e não conseguem se aprofundar em um assunto significativo, muitas vezes estão mascarando inseguranças ou uma falta de autoconhecimento. É fácil cair na armadilha de conversas vazias, mas devemos sempre nos esforçar para evitá-las. Lembre-se de que ninguém espera que você saiba tudo sobre todos os assuntos. Porém, investir um pouco de tempo em expandir os seus horizontes pode ser incrivelmente gratificante. Assista documentários interessantes, leia livros diversos, participe de atividades que estimulem o seu conhecimento e acima de tudo esteja disposta a aprender com os outros. Gestos e expressões Você pode estar com as unhas perfeitas, um cabelo impecável e a pele radiante. Se você não cuidar de gestos e expressões, tudo isso vai por água abaixo. Os nossos gestos e expressões faciais são uma forma de demonstrar, de uma forma externa, o que carregamos na nossa beleza interior. E isso pode influenciar muito a forma como os outros nos percebem. Gestos como mostrar o dedo, fazer caretas de desdém ou revirar os olhos em deboche podem dar a impressão de uma falta de respeito, hostilidade e até imaturidade. Essas ações podem transmitir que a pessoa não está disposta a ouvir ou entender o que os outros estão dizendo, criando barreiras ali na comunicação. Além disso, esses gestos e expressões também podem prejudicar as relações. Algumas pessoas podem ficar magoadas, se sentirem desrespeitadas ou simplesmente quererem evitar quem fica ali constantemente fazendo esse tipo de sinal. Então, a dica é ficar mais consciente dos nossos gestos e expressões. Se a gente quer cultivar uma beleza interior autêntica, é legal mostrar respeito, empatia e maturidade nas nossas relações. Se a gente sente que está prestes a fazer um gesto negativo, é sempre bom dar um passo para trás, respirar fundo e pensar se essa ação realmente reflete quem a gente quer ser por dentro. Afinal, a beleza que realmente brilha é aquela que vem de um coração aberto e que transmite positividade para os outros. Uma coisa que é muito importante e precisa ser falada é sobre as pessoas que brincam com a confiança dos outros. Sabe quando alguém não é verdadeiro, não guarda segredo e deixa todo mundo na mão? E isso não é legal quando a gente está buscando aquela beleza interior. Não acredita que isso possa influenciar na sua beleza? Eu vou te provar. Lembra daquela garota da escola que todo mundo gostava? Ela não precisava ser a mais bonita, mas todo mundo queria estar perto dela. O motivo é simples. Ela era confiável, autêntica, uma amiga em quem dava para confiar. Isso fazia ela brilhar mais do que qualquer maquiagem. Falando de amizades, isso tem um peso grande. Amigos de verdade valorizam honestidade, lealdade e a confiança. Se você age de uma forma meio duvidosa e não é transparente, pode acabar perdendo amizades verdadeiras. E acredite, ter amigos confiáveis vale muito mais do que qualquer coisa que a gente possa ter. Então, aqui está uma dica valiosa. Se esforce para ser alguém confiável e autêntica. Não é só sobre aparência. É sobre como você trata as pessoas e constrói laços verdadeiros. No final das contas, a beleza que realmente importa é aquela que vem de dentro e faz diferença de verdade na sua vida e na vida das pessoas que você ama. Ser materialista pode afetar muito a nossa beleza interior. Ser materialista é quando a gente coloca muito valor nas coisas materiais. Como, por exemplo, roupas caras, celulares do momento e acaba deixando de lado o que realmente importa na vida. Sabe quando a pessoa fica só se queixando de que nada está bom o suficiente? Gente, é bem chato ficar perto de uma pessoa assim, porque parece que ela nunca está satisfeita com nada. E isso geralmente acontece com quem é super materialista. Elas estão sempre buscando a próxima coisa legal para comprar e nunca conseguem aproveitar o que já tem. E isso é complicado, porque a gente começa a medir o nosso valor pelas coisas que possuímos. E quando essas coisas mudam, ficam ultrapassadas ou são perdidas, a gente acaba se sentindo para baixo. É uma montanha russa emocional, porque a felicidade fica vinculada a coisas passageiras em vez de algo mais profundo e duradouro. Além disso, a pessoa materialista muitas vezes fica obcecada com a quantidade de coisas que tem, em vez de valorizar a qualidade das experiências. E isso acaba afetando até os relacionamentos. A gente quer estar perto de pessoas que saibam apreciar o que tem, que compartilhem momentos genuínos e que valorizem conexões reais. Não é muito legal ficar com alguém que está sempre buscando o próximo item da moda, em vez de construir relações verdadeiras. Por isso, está tudo bem gostar de coisas materiais, mas não deixar que elas dominem a nossa vida. Valorize quem você é por dentro, suas qualidades, os seus sentimentos e relações. No fim das contas, a verdadeira beleza é aquela que vem do coração e da alma. E é isso que nos faz brilhar e atrair relações verdadeiras e significativas. Julgar todo mundo. De nada adianta estar linda externamente se você tem o hábito de julgar tudo e a todos. Sabe aquelas pessoas que adoram criticar os outros por absolutamente tudo? Pois é, isso é bem prejudicial para a nossa própria luz interior. Julgar todo mundo é como um veneno que a gente coloca em nossas relações e até em nossa própria autoestima. Quando a gente fica constantemente apontando os defeitos dos outros, a gente cria um ambiente negativo e acaba também se sentindo mal. É como se a gente focasse tanto nos erros alheios, quem nem percebe que também está se perdendo em uma teia de negatividade. E falando em negatividade, tem aquelas mulheres que vivem de criticar todo mundo. Elas estão sempre achando algo errado em cada ação, roupa, palavra ou escolha dos outros. É bem cansativo ficar perto de alguém assim, porque parece que elas têm uma lista interminável de julgamentos e estão sempre prontas para apontar o dedo. A verdade é que isso não só afeta a nossa própria vibe, mas também prejudica as relações. Ninguém vai querer ficar perto de alguém que não para de criticar. E pensar que a beleza interior também é sobre a forma como interagimos com as pessoas e espalhamos positividade. Fica claro que ficar julgando todo mundo não nos leva a lugar nenhum. Não tem problema você ter as suas próprias opiniões, mas aceite que você não é dona da verdade e que nem sempre sabemos o que se passa na vida dos outros e por que elas fazem as escolhas que fazem. Em vez de criticar, muitas vezes é melhor guardar para si uma opinião que pode machucar e não agregar em nada. Ser competitiva é uma característica natural em muitas pessoas e em certas situações pode até ser saudável. Mas quando essa competitividade ultrapassa os limites e se torna excessiva, pode ser um impacto negativo, tanto em nós mesmas quanto nas nossas relações com os outros. Quando alguém é muito competitivo, a pessoa está sempre tentando superar os outros, não importa o contexto. Sabe aquela pessoa que se você fala que quebrou o braço é bem capaz de ela falar que uma vez já quebrou a perna? Ela vê cada interação como uma oportunidade de provar que é a melhor, seja nas atividades cotidianas, nos relacionamentos ou até nas conquistas pessoais. O problema é que essa atitude pode criar um ambiente de tensão e rivalidade ao redor da pessoa. Ao invés de sermos inspiradas por uma pessoa assim, muitas vezes nos sentimos pressionadas, desencorajadas ou até subestimadas. A pessoa muito competitiva pode esquecer de valorizar o processo e as experiências, focando apenas nos resultados finais. É importante lembrar que a verdadeira beleza interior não está em superar os outros, mas em como tratamos as pessoas, na nossa empatia, humildade e capacidade de trabalhar em equipe. A verdadeira competição saudável é aquela onde todos crescem juntos e se ajudam a atingir os seus objetivos. Ser nariz empinado. Para quem nunca ouviu essa expressão, ter o nariz empinado é quando alguém age com superioridade e arrogância em relação aos outros. É aquela pessoa que se considera melhor, mais importante ou mais valiosa do que os demais. E isso deixa claro nas suas atitudes e comportamentos. Essa postura de superioridade pode afastar as pessoas ao seu redor. Ninguém vai querer se sentir diminuído ou menosprezado por alguém. E mesmo que alguém possua habilidades ou conquistas notáveis, mostrar isso de uma forma que parece menosprezar os outros não é uma qualidade nada atraente. Nariz empinado muitas vezes está ligado a uma falta de empatia. A pessoa está tão focada em si mesma e nas suas realizações que não consegue se conectar verdadeiramente com as experiências e sentimentos dos outros. E isso pode criar um ambiente onde as relações se tornam superficiais e baseadas apenas nas aparências. É importante lembrar que a verdadeira beleza interior está em como tratamos os outros. Ser humilde, respeitosa e empática são traços que realmente brilham e atraem as pessoas. Reconhecer que todas têm as suas próprias experiências, conhecimentos e habilidades é uma forma de construir conexões genuínas e relações saudáveis. Evitando esses oito comportamentos, você vai ter entendido que a beleza interior é a chave. É fundamental lembrar que todas nós temos momentos em que podemos nos ver envolvidas em alguns desses comportamentos. Afinal, somos seres humanos em constante evolução. Lembre-se, a mulher mais bonita nem sempre é a que brilha por fora, mas aquela que espalha empatia e positividade. Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima!